Agradeceria que enquanto estivessem a cantar os concorrentes se fizessem o máximo de silêncio. Eles estão nervosos, compreendem-se, não é? Então, cantou o concorrente número 3, José António, e o concorrente número 4 é Vera Santos, veio de Aveiro para cantar Amado Não É Pecado. Palmas para a gente. Palmas para a gente. Palmas para a gente. Amar não é pecado, pecado é um canudo. Sem ter amor em todo. Amar não é pecado, pecado é um canudo. Sem ter amor em todo. Um coração que demora Tem rumo na flor O doce encanto do ninho Oi, do coração que chora Por uma gota de amor E morre sem carinho Oi, do coração que chora Por uma gota de amor E morre sem carinho E diria a Deus que vicesse E dê-me a cruz em pedaços O teu viver no jardim E Deus ouviu a minha mulher Se deu o calor dos teus braços E este amor que não tem fim E Deus ouviu a minha preta Se deu o calor dos teus braços E este amor que não tem fim E do mundo em que tenho amado E não estou arrependida Meu amor, porque sei quem O amor não é pecado O pecado é dar na vida Sem ter amor a ninguém O amor não é pecado O pecado é dar na vida Sem ter amor a ninguém Aplausos 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 Aplausos